Criatividade e coletividade, esse é o espírito de uma exposição muito bacana que reúne vários artistas da cidade. A ideia do grupo foi transformar imperfeição em contemplação. O André Laje conferiu o resultado desse trabalho de perto, vamos ver. Madeira, descarte, latas velhas, recicláveis, é uma imaginação sem fronteiras. Essa peça, criada por um grupo de sete artistas brasilienses, é apenas uma, entre tantas feitas exclusivamente para a exposição. Os peixes em porcelana da artista plástica Nádia Bassim provam que é possível transformar a argila no símbolo da multiplicação, do alimento e da prosperidade. Responsável por conduzir o trabalho do coletivo, Valéria Dias de onde veio a inspiração dos artistas. A gente trabalha bastante com técnicas de restauro, com resgate de objetos que são tirados da sua função, trazidos para esse ambiente da arte. Essa questão de madeiras velhas, por exemplo, de galhos caídos, isso sempre nos interessou bastante, assim como o restauro de azulejos, a azulejaria, de onde, inclusive, veio a questão da porcelana. A gente gosta muito de trazer esse termo da arqueologia para a arte, que é aquilo que a gente descobre em situações de perda. E nós resgatamos e muitas vezes tiramos, inclusive, da função primária dele e trazemos para algo que é muito mais contemplativo. E assim, o que poderia ser considerado defeito, como uma rachadura na madeira, vira luxo nessa loja de design. Aqui, o caos dá lugar à perfeição e se harmonizam com outras obras de arte com assinaturas de renome. E por aqui, nada se perde. Até esse galho encontrado caído, foi levado para o ateliê do grupo e transformado em obra de arte. Fortuna, sorte e prosperidade. O antropólogo e artista plástico Mário Jardim, que concebeu a vitrine da exposição, se mostra entusiasmado em atuar no coletivo após 40 anos em atividade cultural. Essa vitrine está integrada com a restante da exposição. Nós optamos por uma temática que envolvia peixes e romãs, basicamente. São dois elementos que, na tradição histórica, artística, simbolizam a fortuna, a prosperidade, a boa sorte. E se você gostou do trabalho dos artistas, amanhã, 5h30 da tarde, no Casa Parque, começa a exposição. E se você gostou do trabalho dos artistas, amanhã, 5h30 da tarde, no Casa Parque, começa a exposição.